Música Vamos lá, meu povo. Súmula vinculante número 6. Vamos entender o contexto dela. Primeiro, palavras-chave. Militar, conscrito, recruta, serviço militar obrigatório, soldo e salário mínimo. Vamos entender agora o contexto. O que aconteceu? Com a Constituição de 88, muitas pessoas começaram a ler minúcias da Constituição e começaram a encontrar alguns artigos ali. E um artigo falava que ninguém poderia receber menos que um salário mínimo. E aí os recrutas, que recebem, acho que metade, 70% do salário mínimo, só que é um serviço militar obrigatório, fizeram o que? Advogados juntaram grupos, ações coletivas enormes e ajuizaram ações buscando os retroativos, as diferenças dos seus salários, com base nisso, de que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. E aí o governo se viu nessa sinuca de bico e tratou de conseguir uma Súmula vinculante. É a sexta Súmula do STF com um poder vinculante, obrigatório para toda a sua administração e todos os poderes, basicamente. E a Súmula diz o seguinte, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial, ou seja, já constitucionalizaram e legalizaram o que antes era inconstitucional e ilegal pela Constituição. Uma Súmula vinculante deu legalidade à escravidão da União, né, em pagar a um praça menos que um salário mínimo. E um dos seus fundamentos é que ele diz o seguinte, os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um munos público relacionado com a defesa da soberania da pátria. A obrigação do Estado quanto aos conscritos, presta atenção agora, olha só, e coloque seus comentários, por favor, limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para adequada prestação do serviço militar obrigatório a forças armadas. Eu vou ler de novo, a obrigação do Estado quanto aos conscritos, aos recrutas, limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para adequada prestação do serviço militar obrigatório às forças armadas. Claro, gente, não precisa de um salário mínimo para um recruta. O que o Estado tem que dar é condições adequadas para que esse rapaz consiga prestar o seu serviço, a pátria, a soberania da nossa nação. Isso colocado pelo nosso Supremo e construído essa súmula vinculante para resguardar a soberania nacional e a dignidade da pessoa humana, não é verdade? E, infelizmente, foi isso que bateu na nossa cabeça e na cabeça de um monte de militar aí e que faz cada vez mais os nossos jovens se desgarrar aí do serviço militar. Essa é a súmula 6. Vou deixar aqui na descrição. Não vou comentar mais sobre ela, já vou passar. A gente já vai entrar na outra. Espero ter ajudado, ter de alguma maneira esclarecido. Não se esqueça de curtir, compartilhar nossos vídeos com seus amigos, apertar aí o sininho para receber nossas notificações. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!